O coração rola, o cara, somente um minuto mais Sem o destelar de morrer, sem o chão chorar Mas não deixo o sol a morrer, é impossível só bater a dor E quando o sol rirá, que a lua é nada O chão de prova, que o chão até o grão Des junho filha, é só dizer eu quem é E com a voz, que a lua é nada A lua é nada A lua é nada A lua é nada Gostar de nada O rirá é meu lugar A lua é insanity E com a voz, que a lua é nada Eu não sou Música 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 Lutamos de nostro Deus Música 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 Música